Ele tem um jeitinho de moleque doido que faz as mentiras gamar Sorriso tá de pé, de cordão no pescoço, não tem como de sarça E se atraca no baile, é motorizado, bem perfumado e ousado O raçante de nave já é de costume, o camaro tá preparado em cima da R1 Tá causando maior de um zuzum Não tô te ouvindo, me acompanhe A fita é diferenciada, pode ter certeza que eu não sou mais um Porque fecha a multa da VIP, não é filme, então acredite Me convida as bandidas de elite, que hoje a noite é sem limite Garoto sem limite, se amarra em Red Bull com uísque Garoto sem limite, de lacoste no palco madisque Meu estilo pra tu é um convite, eu sei que você não resiste Garoto sem limite, se amarra em Red Bull com uísque E se o acesso é VIP, o resumo é caô na suíte Garoto sem limite, de lacoste no palco madisque Meu estilo pra tu é um convite, eu sei que você não resiste Easy come, easy go, that's just how you live Oh, take, take, take it all, but you never give Shoulda known, you was trouble from the first kiss Had your eyes wide open, why were they open? Gave you, get your grenade Ele tem um jeitinho de moleque doido que faz as mentiras camadas Só isso tá de pé, de cordão no pescoço Não tem como te sarsar e se atracar o vale é motorizado Bem perfumado e ousado O raça de ginado já é de costume Camaro tá preparado em cima de nenhum Tá causando maior de um zuzum Não tô te ouvindo, me acompanhe A vida é diferenciada, pode ter certeza que eu não sou mais um Porque fecha a montada VIP Não é filme, então acredite Me convida as bandidas de elite Que hoje a noite é sem limite Garoto sem limite Se amarra é tipo com uísque Garoto sem limite De lacoste no palco madisque Meu estilo pra tu é um convite Eu sei que você não resiste Garoto sem limite Se amarra é tipo com uísque E se o acesso é VIP O resumo é caô na suíte Garoto sem limite De lacoste no palco madisque Meu estilo pra tu é um convite Eu sei que você não resiste Easy come, easy go That's just how you live Oh, take, take, take it all But you never give Should've known You was trouble from the first kiss Had your eyes wide open Why were they open? Gave you, catch a grenade For you For you Fully Byul vous Boat 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 Cos Boat 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 E aí